É o ventão, o pai é o ventão, É o ventão, é o ventão. O perfeito é o ventão, Amém. 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 Então, quando você tem um bom trabalho, você tem que fazer um trabalho para me dizer que você não vai fazer um trabalho. Quando você tem um bom trabalho para você, você tem um bom trabalho para você. Então, vamos. Agora, eu posso fazer isso. O que você está fazendo com a escola? Música e então, a gente vai dar uma aula de futebol. E então, a gente vai dar uma aula de futebol. Inscreva-se 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 O que é isso? 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 O que é isso?